A gente muda de assunto para falar de saúde. Durante esse mês, a campanha Agosto Azul Vermelho alerta para os cuidados necessários para evitar problemas vasculares. São doenças que podem afetar os vasos sanguíneos e prejudicar a circulação. A gente chama agora o repórter Marvin Pinho, que está com um especialista no assunto. Tudo bem, Marvin? Boa tarde para você. Conta para a gente quais são os problemas mais comuns. Fran, boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Entre as doenças mais comuns, que a gente acaba ouvindo falar mais, tem a trombose e também o AVC, o acidente vascular cerebral, mas a saúde vascular está relacionada a tudo que compõe o sistema circulatório do corpo, como artérias e veias, enfim. Quem sabe tudo do assunto, vai tirar as nossas dúvidas, é o Leandro Avelar, cirurgião vascular. Leandro, boa tarde para você. Primeiramente, quais outros diagnósticos compõem essas doenças, esse grupo de doenças que estão mais próximos da gente, de alguma forma? Então, todas essas que você citou são doenças muito comuns, mas a gente, a especialidade, ela abrange doença venosa, arterial, doença linfática. Então, a gente tem aí as doenças arteriais periféricas, muito relacionadas com pacientes tabagistas. A gente tem os pacientes que sofrem de lesões pé diabéticos, relacionado aí ao diabetes avançado, sem regulação. A gente tem os pacientes com varizes, que é uma prevalência muito alta e com lesões varicosas. Os aneurismas, o AVC, que você falou, que também está relacionado com as doenças aí do distúrbio de colesterol, com tabagismo. Então, é uma gama muito grande de doenças do sistema circulatório, que fazem parte da especialidade. O senhor falou a respeito dos tabagistas. Eles fazem parte do grupo de risco, a gente pode colocar dessa forma. E tem outras pessoas que também fazem parte desse grupo? Sim. Algumas doenças vasculares, elas estão relacionadas com o fato da hereditariedade, como é, por exemplo, o caso das varizes. Mas a gente tem outros grupos que estão relacionados a fatores de risco, que se expõem aos fatores de risco. Então, o tabagismo talvez seja, é, talvez não, é o grande vilão das doenças arteriais. A gente tem também o diabetes, que a gente tem uma evolução, às vezes, muito desfavorável e pode levar até quadro de amputações. Então, são pacientes que a gente tem que ter sempre um diagnóstico muito precoce e tratar eles com muito cuidado e eles também ter uma atenção muito grande à saúde para a gente mudar o prognóstico e o desfecho final da doença. E, doutor, quando se trata de saúde, a gente sabe que tem muitas doenças que são silenciosas, não apresentam sintomas. Então, como fazer ali para se prevenir? A pessoa tem que optar por algum tipo de exame periódico, procurar um médico com alguma frequência ou ficar atento a sintomas? Como funciona? Talvez isso é o que a nossa sociedade propõe hoje com essa campanha do agosto azul-vermelho, que é essa conscientização da população em saber mais sobre as doenças vasculares para que elas possam procurar o médico vascular, para fazer check-up vascular, sempre estar em contato com o especialista e para que a gente, como especialista, a gente sabe como fazer isso e poder traçar um caminho para eles e a gente não deixar as doenças evoluírem de forma desfavorável. Que a gente tenta, no mínimo, dar um suporte para esses pacientes, fazer o diagnóstico precoce e já iniciar o tratamento. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Fran, então é isso. Estar atento às informações, procurar saber justamente para entender, junto com o médico, com o especialista, qual o melhor momento de procurar informação, enfim, de saber qual a situação da sua saúde. Volto com você. Maravilha, Mavi. Muito obrigada, viu, pelas informações.